Manda o papo, família! Fala aí, rapaziada! Mano, sejam bem-vindos ao meu canal, falou? Já vai se inscrevendo, deixando um like, compartilhando pra todo mundo porque, mano, a meta é chegar a 5k até o final do ano, mano. Então, vamos lá. Me segue no Instagram que tá aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, porque eu não tenho muita memória no celular, falou? Vamos lá, porque é resumo, né, rapaziada? Kai Black, vestido da Fendi, falou? Quer o quê mesmo? Deer. Deer.arrobafernandes.br Eu não sei se é o DJ, não sei, tá ligado? Mas vamos lá, mano. 177 mil visualizações em 7 horas, falou? Vamos ver se tá gravando aqui essa porra. Tá gravando essa porra, vamos lá. 1, 2, 3. React, Kai Black, vestido da Fendi. Foi. Tá no 100 já? Foi, moleque. Tem casa ali, fumando de joses. Já olhou, eita, porra. Eita, porra. Eu vi só uns 5 segundos. Tá do caralho, hein? 1, 2, 3. Tudo bem. 3, 2, 3. Sim, sim. Se quiser. Se quiser. Tá do caralho. 3, 2, 3. D1, 2, 2. 3, 3. 2, 1, 2, 3. 3, 4. 3, 2. 4, 3. 3, 2, 1, 2. 6, 9, ya 400. O que é isso? 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 Primeiramente, parabéns ao Kai Black, tá ligado? Um ótimo compositor. Ele faz letra com... Faz letra com... Diversas situações, tá ligado? Ele sabe fazer uma letra bacana com Lacoste, tá ligado? Que boa parte das músicas dele também tem. Sobre situações difíceis da vida, sobre relação com alguma pessoa também, tá ligado? E foi o caso dessa música aí, mano? Achei muito bala, tá ligado? Ele tem diversificação, tá ligado? Com as letras, com o estilo de música, com o jeito do beat, juntamente com os seus produtores, é claro, com os seus produtores, é claro, com os DJs, que ajudam ali, às vezes, dá uma ajustada numa letra, ou às vezes dá uma ajustada só no beat, tá ligado? Que ele faz o restante da composição ficar maravilhosa, né? Tá ligado? Eu curti demais. Vestido da Fendi ali, relata, tá ligado? Ações que ele tá ali com a garota dele, tá ligado? Ou seja, ou também pode ser que seja com uma pessoa, não precisa ser a namorada dele, mas aquela pessoa ali que ele sempre se encontra, tá ligado? Que ele diz ali também, ali num videoclipe ali, que parece que ela, como que é, mano? Fala que não gosta, mas é dos malandres, é desse jeito, tá ligado? Tipo, desse tipo de, desse cheiro, desse tipo de cara que ela sempre vai gostar, sempre vai chamar, e por causa da forma que eles têm aquela conexão, aquela troca de ações, ter uma relação, como que eu posso expressar pra vocês, uma relação fogosa, gostosa de ter ali, tá ligado? Num momento ali, que é o que mais ou menos ele passa ali na música. Mano, o videoclipe ficou muito bem feito. Eu me impressionei, tá ligado? É diferente, mano. E não é em muitos locais, tá ligado? Eles exploram bastante ali o local ali do carro dele, tá ligado? Da Mercedes dele ali, por isso que ele relata ali, num banco de trás do que ele, da Mercedes, tá ligado? Ali que ele, que ele relata em uma estrofe antes. Mano, eu curti demais, tá ligado? O videoclipe ficou maravilhoso. A iluminação dá um, um, um toque ali muito bom. Um toque maravilhoso, por sinal, seja ali quando ele tá ali na sala, tá ligado? Ele fala sobre algumas substâncias também, que não é o caso da gente dizer. Mas, nada, nada fora do comum, tá ligado? Mas, mano, maravilhosa a composição. O videoclipe ficou demais também. O beat ficou muito foda. Parabéns a quem produziu. Parabéns à equipe ali, que produziu esse videoclipe, que participou da edição também. Que ficou, mano, do caralho. Ficou demais, tá ligado? As iluminações ali nos locais, tanto seja, tipo, tá uma luz assim, mais ou menos, e atrás tá uma luz azul, tá ligado? E eles conseguiram fazer uma combinação pra ficar muito foda ali, tá ligado? Tanto nele, como na garota que tá ali dentro do carro. Tem outra combinação muito bacana, tá ligado? E é mais ou menos isso aí. Deixa eu ver se tá gravando isso aqui, mano. Ah, tá gravando? Imagina eu perco isso aqui. Eu fico puto, filho. Vou ficar puto. Então, rapaziada, é mais ou menos isso aí. Espero que vocês tenham curtido, mano. Vão lá ouvir. Já baixa e coloca pra tocar no carro aí. Vestido da Fendi, do Caio Black. Parabéns, Caio Black, pela sua evolução, pela evolução da sua família. Um exemplo de artista também, mano. Ele tem ótimas composições, tá ligado? A gente pode ir em diversas fases das nossas vidas, mas pra tudo tem jeito. Falou? É nóis. Admiro demais, mano. Espero um dia conhecer, né, mano? Ele, como a produção, como o restante do Pesquian também, o Orochi, entre diversos artistas. Fechou? Que é o sonho de qualquer pessoa que faz esse tipo de conteúdo. É nóis, rapaziada. Tamo juntão. Vão lá escutar. O Caio Black, vestido da Fendi. Ficou do caralho. Ficou demais. Vale a pena vocês ouvirem. Viu pela minha reação, né? E eu só faço reação boda, filho. É nóis, rapaziada. Tamo juntão. Beijão no seu coração. Por ter acompanhado até aqui. Se inscreve no canal, meu irmão. Uma 5K. Fechou? E me segue lá no Instagram, que tá aqui na descrição do vídeo. É nóis? Falou. Falou.